Agora, é exatamente isso, quer dizer, o trabalho da construção mesmo do romance, porque há uma frase do Cortácio que eu gosto muito, que ele diz assim, o quanto você vence por nocaute, o quanto você tem que vencer por pontos, o romance tem que vencer por pontos. Quer dizer, como é exatamente esse trabalho? Porque eu lembro de outros trabalhos seus, o Viúvo e tal, e outros romances seus, que são sempre de menor fôlego, quer dizer, nesse você dá uma estendida maior na construção desses personagens, faz esse entrelaçamento mais complexo, como foi o trabalho mesmo de carpintaria desse livro, como é que se trabalhou isso? Olha, você citou Cortácio, e é muito bom ter citado Cortácio, porque o Cortácio também tem uma coisa que me deixou tranquilo. Eu ouvia outro Andorado falar que só escrevia com uma arquitetura toda pronta do romance, ele escrevia até a parte final, aí começava todo o romance, eu me sentia muito humilhado com aquilo tudo. Aí depois eu descobri Clarice, que Clarice disse, olha, eu perguntei para ela como ela escrevia o romance, ela falou, põe uma palavra, já não sei nem qual é a segunda palavra que vem. E a história vai se construindo. Cortácio disse a mesma coisa. E Cortácio ainda até crescendo. Tem muitos, ele dizendo, tem muitos colegas, ele não descita quem, que falam do romance, eu acho uma beleza em mesa de barra, quando o romance, então eu tenho um romance prontinho na cabeça, quando eu vejo, o resultado não é tão satisfatório como é ele narrando. Isso é Cortácio. E Cortácio também, então, tirou um pouco da minha humilhação. Então, eu não pretendia escrever um romance com 500 páginas. O que aconteceu é que os personagens foram pedindo, foram pedindo, apareceu mais personagens, apareceu, as coisas foram crescendo, crescendo por ele próprio. No caso do viúvo, que o centro era o viúvo, ele em primeira pessoa, ele se esgotou num determinado momento, ele, a mim me bastou como personagem, eu acho que ele estava ali pronto. Esses não, esses pediam mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, quando eu vi, já tinha escrito as 500 páginas. O Jorge Amado já quer dizer uma coisa também muito interessante, quer dizer, eu crio um personagem, vou atrás dele, aí ele é que manda. Isso é ótimo, isso é ótimo, porque é um pouco assim. E a Maria José Silveira, que foi editora, escritora, mas ela foi editora durante muito tempo, eu chegava o escritor lá e disse, eu vou escrever um romance exército? Não me conta, escreva. Você vai escrever? Você vai escrever? Escreva. Agora, e aí, o que é que você está pensando a partir daí? Você já está trabalhando em novos romances? Porque você tem sempre projetos, está sempre numa atividade, escreve mil coisas ao mesmo tempo e tal, quer dizer, como é que está esse seu trabalho? É, eu tenho a poesia que eu não procuro, não é que eu seja inspirado pelos Deus, nada é de inspiração, aliás, tem muita transpiração, mas há aquela coisa que eu não sei explicar, que vem, que comove, quer dizer, eu sinto a necessidade de expressar, e eu vejo que não é conto, que não é... Aliás, conto, na verdade, eu só tenho um livrinho de contos, eu não me considero contista, mas eu vejo que não é prosa, eu vejo que a coisa não cresce, eu vejo que é apenas uma sensação a ser expressa, alguma coisa assim, como eu usei o termo de comover, né? um estado de espírito, não sei o que dizer. O outro não, o romance, ele vem, acontece primeiro um personagem, o personagem vai crescendo dentro de mim, e aí tem que expulsar esse personagem, aí esse personagem me toma. Agora, só estou nesse, estou com um projeto de outro romance, né? E o livro de contos que é construído assim, todo o meu livro de contos, o meu livro de poesia é construído, a partir de que a poesia me procura, não é que eu seja inspirado não, mas é que a poesia fica me cutucando, e aí eu tenho que responder a ela, senão ela se aborrece. Você falou no Altran Dourado, ele é que diz, né? Que a literatura é uma musa ciumenta, né? Se você não dá muita atenção, ela vai buscar outro. Não, ela vai buscar outro. Não, e perturba a vida do seu, perturba a vida do sujeito. Mas você não está escrevendo nada agora, assim, está com esse projeto de romance, né? Não, eu estou escrevendo romance, tem umas 20 páginas, é inicial ainda. Vem no início, né? E seu trabalho também como analista, né? Você, de certa forma, tem um trabalho como ensaísta também, de literatura, né? Quer dizer, como é que está? Você está estudando alguma coisa agora? Está com alguma inquietação? Eu até procuro, desculpe, eu até procuro não escrever ensaio. Também é outro que... Você vai lendo, né? Você é ensaísta também, ficcionista e ensaísta. Você está lendo aquela coisa, te ocorre, você faz ligação com outra coisa, e eu nego, né? Eu não quero. Você vai me tirar da ficção, pô. Mas aí quando o negócio começa a crescer também, eu só escrevo incomodado. A verdade é, sabe? Eu não posso viver, aí demoro a dormir, eu demoro a não sei o quê, fico agitado, eu estou prene. Aí eu tenho que parir alguma coisa, uma poesia, uma coisa. O ensaio eu estou procurando não trabalhar com o ensaio, porque eu acho que o ensaio é muito comigo, me absorve muito, porque você tem que pesquisar, tem que consultar, e aí faz outras leituras paralelas. Enquanto que, como a Origines Lessa dizia, que não é tanto assim, mas eu gosto da frase, é dizer que o ficção é como abrir uma torneira, você pega e aí vai saindo. Claro que não é bem assim. A água sai, mas depois a gente limpa a água, joga uma parte da água fora, põe mais água ali e aí faz. Ronaldo, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu gostei de Um Homem Muito Pouco, até por uma coisa curiosa, porque ele é um romance que tem algumas recorrências da literatura contemporânea, da contemporaneidade, a questão da urbanidade, a questão da violência, que de certa forma, que ela, mas ela não cai na vala comum, né, da violência gratuita, da urbanidade pela urbanidade e tal, quer dizer, as inovações, né? Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado a você pelo convite. Um olhar atento para a literatura contemporânea falará de uma surpresa. Vivemos um novo realismo. A ficção anda tão próxima da realidade que algumas obras trazem detalhes e situações tiradas da vivência cotidiana e nos são tão próximas que parecem acontecer sob nossa janela. Daí talvez se explique a gama de jornalistas que migra para a literatura. Neste panorama, insere-se o romance Todo Terrorista é Sentimental, de Márcio Menezes, publicado pela Record, cuja trama, cuja trama, um grupo que tenta acabar a corrupção, a bala, é bem inventiva, mas o relato é muito provável. Duas explosões, um assassinato e um envenenamento. O romance começa com a morte de quatro políticos, supostamente envolvidos no escândalo das Amarelinhas, onde uma máfia falsifica medicamentos. E o que se aponta para um romance policial descamba para a construção de um painel do Brasil dos anos 90, onde a corrupção e a ausência de ideologias sólidas ditam as normas políticas. Moldurando todo este clima, surge o grupo de terroristas, o retrato de uma juventude que atira sem objetivos enquanto curte rock e bebedeiras. Enfim, um romance que se faz como o retrato de uma época. Um dos sentidos do realismo foi apagar a visão idealizada do romantismo. Hoje se faz o mesmo caminho. Alguns escritores buscam tirar a carga de exotismo que pesa nos ombros dos espaços que estão além de nossos eixos culturais. É o caso do romance de estreia do escritor e jornalista Tomás Chiaverini, avesso lançado pela Global. A trama se passa toda na Amazônia, uma região que há muito perdeu a ingenuidade e o isolamento mais intenso. O enredo conta de um jornalista recém-formado que segue para a Amazônia sem pauta nem data para a volta. No caminho, encontra a canadense Jack, uma espécie de hippie moderna que viaja para encontrar o sentido do mundo. E vão descobrindo um universo com alguns chavões recorrentes, mas também com surpresas e esperanças. Averso se posiciona entre a ficção amorosa e o jornalismo de denúncia. Com um enredo envolvente, nos mostra as mazelas centenárias que maculam a floresta. Um livro que se lê pelos vários sentidos que oferece. Para apreciar o realismo contemporâneo, todo terrorista é sentimental, de Márcio Menezes e avesso, de Tomás Chiaverini. O Leituras de hoje fica por aqui. E você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.